Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skastrix com mais vídeos de Raid Shadow Legends E aí galera, preparados aí para a semana? Teremos aí duas vezes chances para os fragmentos sagrados, mano Eles querem torrar aí todo o seu recurso, beleza? Então esse é o objetivo agora da Plávio Tem mais algumas paradas aí que eu quero passar aqui para vocês em termos de notícias Só para vocês ficarem ligados, tá gente? Então deixa eu só puxar aqui certinho E vamos chumbar aqui a parada Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aqui, muita coisa está rolando Beleza, então vamos lá, começando aqui, vou puxar aqui as informações Então está aqui gente, olha só aí Então dia 23 de julho, a oportunidade de ter aí, por meio dos fragmentos sagrados, certo? Um campeão lendário extra, né? Então eles vão estar lançando aí aquele lance de você ir por meio dos fragmentos sagrados Então você tirou um sagrado, vai ganhar outro sagrado, tá? Então ganha um, ganha um, vem o outro, beleza? Então essa é a primeira informação para vocês aqui, mas tem mais outra informação aqui Com relação ao que? A Fortaleza lá, né? Então vai ter um novo balanceamento ali com relação à Fortaleza Então eu estou fazendo esses tipos de melhorias ali com relação ao novo conteúdo Fora isso, temos aqui também informações referentes desde segunda-feira, ó, segunda-feira dia 22 de julho Aí na quarta-feira dia 24, mas dia 27 de julho também E finalizando dia 29 de julho, são o que? Três vezes chances aí, começando com o Artefato de Velocidade Que vocês conseguem no Covil do Dragão Depois seguido aí, temos aí os acessórios que são dos Homens Lagartos Pra conseguir no Covil da Aranha Aí no dia 27 de julho, lá no Golio de Gelo O Artefato de Retaliação E finalizando ali, lá no, claro, no Castelo do Cavaleiro de Fogo O Artefato Selvagem, tá gente? Então esses são os eventos aí de programação, agora de momento Que tá tendo aí por parte do Rage Shadow Legends E aí, vocês vão querer aí tentar ter a chance de ter um lendário na parada? Como é que vocês vão fazer? Eu, sinceramente, quando eles fazem isso é porque tá vindo algum campeão que pode ser interessante Então eu não vou gastar nenhum tipo de recurso, não vou ser besta Fora isso, tá tendo aqui com relação a esses fragmentos aqui, ó O Prisma, que é a facção dos Homens Lagartos Com relação a vários campeões ali que são os Homens Lagartos, tá bom? Mas é isso, gente, então tá aí a informação pra vocês Tá no mais aí também a informação em relação ao Ninja Que vocês têm que colocar lá o código promocional referente a ele E temos aqui mais um outro código promocional, se eu não me engano Pra poder passar pra vocês agora, que eu vou dar uma olhada aqui, só um minutinho Já puxa essa informação aqui de código promocional Vamos lá, chama We finally play it Tá, então esse é o código promocional Eu vou ver se eu coloco aqui a parada Vou colocar aqui We finally play it Tá Então esse aqui é o código promocional Tá aí, ó Pode promocionar com a recompensa, me chorou Mas é isso, né É um código promocional aí pra vocês utilizarem Tá Então Finalizando aqui, beleza, gente? Então obrigado a todos que estão seguindo aí no canal Gente, não deixe de seguir o canal Deixe a curtida dos meus vídeos Obrigado a todos mesmo E fico por aqui Até a próxima Fui Are you a believer? Raid Shadow Legends Play for free E aí E aí